Chumbo Grosso, o seu programa policial. Está começando agora o único telejornal policial dedicado exclusivamente a Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. A partir de agora o couro come, o bicho pega, o filho chora e a mãe não vê. Seja bem-vindo ao Chumbo Grosso, uma viatura do batalhão de São Gonçalo, é chamada de repente para atender uma ocorrência. E essa ocorrência chocou os integrantes da guarnição, chocou os policiais da 73DP, onde foi registrado o crime e a opinião pública em geral. Um homem de 27 anos foi preso em flagrante porque estava torturando uma criança portadora de uma doença degenerativa que compromete os movimentos musculares. Dá uma olhada nisso. Na tarde do último sábado, policiais do 7º Batalhão prenderam Jefferson Basílio, de 27 anos. O motivo da prisão? Torturaram a criança de apenas 13 anos, portadora de uma síndrome rara. A doença de Batem é uma doença degenerativa, que vai comprometendo gradativamente os movimentos musculares. O crime só foi descoberto graças à desconfiança da mãe da vítima. Ele não prestou declarações, disse que só vai falar em juízo, mas ele negou para a mãe, no primeiro instante, das agressões. Mas quando ela disse que tinha um vídeo comprovando, ele ofereceu 100 mil reais para ela não denunciá-lo à polícia. Só que nenhuma mãe vai trocar um filho por dinheiro. Ela não pensou duas vezes, inclusive já tinha acionado a polícia militar, que chegou rapidamente e conduziu para a DP. Foi lavrado flagrante pelo crime de tortura, com aumento de pena pela deficiência física e por ser adolescente. A responsável pelo caso falou ainda sobre a frieza de Jefferson ao chegar na delegacia. Eu percebi pelo olhar dele, era o olhar de uma pessoa fria, de uma pessoa sem sentimentos, sem humanidade. Porque uma criança sem movimento, uma criança sem possibilidade de defesa, fazer o que ele fez, ele não tem sentimento de humanidade por ninguém. O estado de saúde do adolescente requer cuidados. Ele teve alta ontem do hospital Alberto Torres. Pedir agora um policial para diligenciar até a casa dele. Vamos encaminhá-lo para o exame de corpo de delito para saber a gravidade das lesões. Pedir também que buscasse um boletim de atendimento médico para que seja feita uma perícia indireta em relação aos exames que foram feitos no hospital. As imagens registradas pela mãe da vítima são bastante fortes e por isso não mostraremos na íntegra. Mas é possível verificar que Jefferson torce os braços e as pernas frágeis do adolescente que geme de dor. Em uma outra cena chocante, ele retira o menino da cadeira de rodas e já em outro cômodo da casa joga o menino na cama. A mãe da vítima não quis gravar mais entrevistas, mas o coronel Fernando Salema falou sobre a ação dos policiais. Isso revolta de um certo ponto, mas os policiais foram bem profissionais, conduziram aqui para a 73DP e aqui ele recebeu voz de prisão. E vai estar preso e vai responder agora por esse crime de onda. A delegada disse ainda que espera que esse caso sirva de exemplo para que outros como esse não tornem a se repetir. A mãe agiu de forma correta. Ela observou um comportamento estranho do filho, mesmo sendo deficiente. Ela percebeu que ele estava mais agitado, ela percebeu algumas marcas na criança. Ela foi dar banho à criança durante a semana, não ficava em pé, apesar de ser deficiente. Ela disse que no banho ela conseguia botar ele com o pezinho no chão, ele não conseguia colocar o pé no chão. Ela chegou a conversar com as fisioterapeutas e estranhou esse comportamento diferente do filho. Rapidamente ela teve a ideia de colocar o vídeo e sair de casa, mas não imaginou que veria cenas brutais. Veria tanta crueldade naquele vídeo. Me confessou, inclusive, que só conseguiu ver os primeiros momentos. Não viu o vídeo até o final, porque a raiva dela foi muito, a vontade dela foi de matar ele. Mas ela, junto com uma amiga que a acalmou, conseguiu tomar o caminho correto, que é chamar a polícia civil, a polícia militar, acionar os órgãos de segurança pública, para que tudo seja feito dentro da legalidade. Olha, a única coisa que a gente pode concluir depois de assistir essa matéria é que esse Jefferson é doente. Só pode ser portador de algum tipo de problema psiquiátrico, alguma forma de psicopatia. Não é admissível que alguém que esteja gozando da plenitude da sua saúde mental seja capaz de uma barbaridade dessa. A própria delegada que registrou a ocorrência anotou que se tratava de uma pessoa fria de sentimentos. Só pode ser uma doença. Agora, quando chegar no Chilindró, vai ter que ficar no seguro, no isolamento. Senão, vagabundo rapidinho aplica uma medicação nele, dentro da cela, que é para ele dar uma acalmada. E essa aqui, hein? Você vai ver agora a história de uma chilena que veio para cá, para a nossa região, para roubar. Só que ela invadiu a casa de um delegado da Polícia Federal na região oceânica de Niterói. Tadinha, menino. Se deu mal pra caraca, hein? Como é que foi, Jônata? A prisão aconteceu no início da noite desta quinta-feira. Policiais militares do 12º Batalhão foram avisados sobre o andamento de um assalto à residência, no bairro Piratininga, na região oceânica de Niterói. Chegando no local indicado, os policiais encontraram uma mulher tentando fugir de uma casa que pertence a um delegado da Polícia Federal. De acordo com os policiais, a mulher estava com relógios, celulares e bijuterias. De acordo com a polícia, a mulher disse ser de nacionalidade chilena e ela não estava com documentos quando foi presa. Na delegacia, ela se identificou apenas pelo nome de Alessandra. Agora, a polícia também vai verificar se essa mulher tem envolvimento com outros assaltos à residências na região oceânica da cidade. O caso foi registrado na delegacia de Caraí, a 77DP, onde funcionava a central de flagrantes durante o horário do crime. Olha aqui, na boa, numa boa, a gente já tem muito pepino para administrar aqui, velho. A gente tem muito pepino para descascar. Aí me aparece uma bandida importada do Chile para acabar de entornar o caldo. Ah, para de brincadeira. Policiais do Serviço Reservado do 12º entram numa comunidade no bairro da Engenhoca. Aí os policiais são recebidos a tiros por um bando de traficantes e apreendem armas de grosso calibre. Agora, detalhe. Uma delas procedente da Rússia e a outra dos Estados Unidos. Agora a gente vai ver a matéria da Thaís Ribeiro para poder entender melhor isso aí. Em mais um dia de operações, policiais do Serviço de Inteligência apreenderam na tarde desta terça-feira dois fuzis. Um modelo AK-47 de fabricação russa e um AR-15 de fabricação americana. Os dois foram encontrados na comunidade da Nova Brasília, na Engenhoca, onde os PMs foram verificar uma denúncia sobre a localização do líder do tráfico do complexo do Caramujo, conhecido como da Cabrita. De acordo com os policiais, ao chegar ao interior da comunidade, eles foram recebidos a tiros por cerca de oito traficantes. E após uma intensa troca de tiros, eles fugiram para o alto da mata e largaram o armamento para trás. Uma das armas apreendidas, segundo os policiais, pertencia ao traficante, pois ainda, de acordo com eles, o fuzil personalizado teria sido visto em posse de da Cabrita em diversas imagens que foram entregues aos policiais. Após a apreensão, o registro foi realizado na 78DP, no Fonseca. Meu amigo, minha amiga, dá uma olhada nessas armas. Papel, mostra aí os fuzis de novo. Olha esse AK-47, cara. Olha esse carregador. Quantas balas cabem nesse carregador aí, velho? Agora, o AR-15 vem dos Estados Unidos. O AK-47 vem da Rússia. E como é que essas armas vieram parar aqui em Niterói? Uma reportagem do jornal O Dia. Mostra aí a reportagem, por favor, Papel. Olha aí. Essa reportagem mostra que o Rio de Janeiro vem recebendo várias remessas de fuzis e munições de AK-47 vindas da Venezuela, enviadas pelas FARC, que são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que atuam também em outros países da América do Sul, e é um grupo de guerrilheiros narcotraficantes. Pelo que a gente está vendo, os caras não atuam em vários países da América do Sul só. Tem ramificações no Brasil e especificamente aqui no Rio de Janeiro. São as armas mais letais do mundo. Esses fuzis AK-47 são usadas pelos terroristas do Estado Islâmico, que tocam o terror na Síria, no Iraque, e que chocam o mundo quando degola os seus algozes, toca fogo nos seus reféns. Como é que essas armas entram no país? Como é que tem um AK-47, mesmo que ele é grande, mas mesmo que seja desmontado, como é que ele passa na alfândega? Como é que ele cruza o país inteiro, imagina, sai lá da Venezuela, cruza o país inteiro e chega no Rio de Janeiro pelas estradas? Aliás, alguém está levando uma grana. Julinho, aqui. Alguém está levando muita grana para fingir que não está vendo. Não tem outra explicação. E a responsabilidade de cuidar das nossas fronteiras, de quem é? É do governo central, do governo federal. Então, enquanto os nossos eleitos estiverem preocupados em arrumar uma prata, de ver a fortuna em propina de empresa estatal, de relações promíscuas com diversas empreiteiras, as armas passam, a cocaína passa, pode ser que venha da Venezuela, pode ser que venha da Europa, dos Estados Unidos, da África, do inferno. E vão passar. Sabe por quê? Porque o compromisso, a responsabilidade, o cuidado não é com o que está acontecendo conosco. É aquele negócio de arrumar uma prata. Você que mora aqui, trabalha aqui, você que paga os seus impostos aqui, se vira. O problema é seu. Os caras lá do poder estão ocupados, muito ocupados. Não, velho, isso é a de convicto, é muita grana para desviar, é muita grana para esconder, para embolsar, para roubar. Eles vão ficar preocupados com bala perdida de fuzil que está vindo à Venezuela? Vão ficar esquentando a cabeça com fiscalizar a estrada? Com ficar de olho em fronteira? Isso não dá dinheiro, amigo. O negócio é arrumar la plata. Isso aqui é Brasil, rapaz. A gente vive numa terra onde um juiz desvia dinheiro da vara da qual ele é titular, rapaz. Vou te falar uma coisa. Sabe por que a gente não está entregue às baratas? Julinho, meu amigo, sabe por que a gente não está entregue às baratas? Barata gosta de lixo, de podridão, de sujeira. Mas para tudo tem um limite. Isso é demais até para o mais repugnante dos insetos. Agora, para mim, para você, para nós, boa sorte, tá? Vai com Deus. É isso aí. Depois do intervalo a gente volta. Não sai daí não. Eu tenho que beber uma água porque eu não aguento, velho. Chumbo Grosso. Chumbo Grosso. O seu programa policial. Eu sei que o tempo pode afastar a gente, mas o tempo afastar a gente é porque o nosso amor é fraco demais. E amores fracos não merecem o meu tempo. Rádio Mania 90,9 Chumbo Grosso. Chumbo Grosso. O seu programa policial. O Chumbo Grosso está de volta. O couro está comendo, o bicho está pegando, o filho está chorando, a mãe não está nem vendo. Muitos alunos de autoescolas fazem aulas práticas. Eles aprendem a fazer manobras, aprendem a estacionar e outras técnicas de direção numa rua de São Gonçalo. Agora, o que ninguém imaginava era ter um dia de treinos interrompidos por um crime. Você acredita? Dá uma olhada aí que a Thaís vai explicar direitinho para a gente esse pepino. Mesmo com o dia nublado, alunos das autoescolas em São Gonçalo tiveram uma manhã agitada. O corpo de um homem foi encontrado na rua Madureira, em frente ao número 4.150 no bairro Boa Vista, próximo ao piscinão de São Gonçalo. Policiais do 7º Batalhão e agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaburaí e São Gonçalo foram acionados a comparecerem no local. O delegado responsável pelo caso falou sobre o crime com a nossa equipe e explicou também qual será a linha inicial de investigação. Bem, foi encontrado um cadáver ainda sem identificação, com sinais de espancamento e aproximadamente 4 perfurações feitas por projetil de arma de fogo. Segundo o Populares, esse veículo já está aqui desde as 3h30 da manhã. E, por enquanto, é o que a gente tem de dados concretos, né? A partir de agora se inicia a investigação para a gente tentar solucionar esse caso. As imagens das câmeras de segurança que podem ajudar nas investigações foram recolhidas pelos agentes. Segundo Marcos Amin, a vítima parecia ser bem apessoada. A vítima foi encontrada no interior daquele veículo. De acordo com o delegado, ele não consta como roubado. A gente está aí por volta de 25, 30 anos no máximo. Muito bem enceado, muito bem tratado, cabelo cortado, aparelho dentário, barba muito bem feita. Alguns dados que a gente conseguiu colher aqui no local. O proprietário do veículo onde o corpo foi encontrado foi identificado, mas até o encerramento desta reportagem ainda não havia sido localizado. É um pepino mesmo. Como eu disse, é mais um pepino e um pepino para a DH desenrolar. Que dureza, hein? Traficantes do Morro do Castro são presos enquanto... Os policiais do Grupamento de Ações Táticas do 7º Batalhão estavam verificando informações sobre o esconderijo dos traficantes do Morro do Castro. Segundo os policiais, eles encontraram três suspeitos dormindo dentro deste carro roubado. Lá, os policiais encontraram pacotes com maconha e duas pistolas. E bem próximo do local, um grupo de traficantes estava escondido na mata e teve início um intenso confronto que chegou a ser mencionado em redes sociais. A intenção dos policiais era encontrar os traficantes ainda dormindo. Por isso, eles chegaram na comunidade por volta das 4h30 da manhã. E outro fato que chamou muita atenção dos policiais é que entre os presos havia um traficante vindo do estado de São Paulo. Robert Barbosa, evangelista de 20 anos, que segundo os policiais, era conhecido na comunidade como PCC, fazendo menção à facção criminosa que domina o tráfico de drogas da capital paulista. Os outros suspeitos foram identificados como Rafael Pereira dos Santos, Matheus Silva, Juan Ramon Silva e Matheus Henrique Costa. Após o tiroteio, os policiais encontraram esse fuzil de fabricação russa, conhecido AK-47. Ainda foi encontrada uma sacola com munições e no total foram apreendidas mais de 600 trouxinhas de maconha. A gente já tinha informações de que eles estavam caindo em casas, em carros. A gente procedeu na comunidade por volta das 5h da manhã para tentar prendê-los. O nosso intuito é para que eles estivessem dormindo, que fosse feita uma prisão, sem morte, assim como foi feito. O caso foi registrado na delegacia de Neves, a 73DP. Ô meu amigo, o Rio de Janeiro está virando um polo de comércio do crime. Fuzis da Rússia, traficantes de São Paulo, a ladra do Chile, munição que vem da Venezuela. Aí depois eu que falo demais. Pois eu que sou linguarudo. O chefe do tráfico no Morro dos Marítimos roda, cheio de bronca. Carregado de cocaína, maconha, com muita munição de calibre .45. Dá uma olhada aí. No combate ao tráfico de drogas, os policiais do 7º Batalhão ganharam mais um ponto. Na manhã desta segunda-feira, os PMs prenderam na rua Doutor Marche, na venda da Cruz, em São Gonçalo, Morres Barbosa da Silva, de 31 anos. Com ele foram encontradas 30 munições de calibre .45mm, 1kg de maconha prensada, além de 350 trouxinhas da mesma droga e de 200 cápsulas de cocaína. Nós recebemos uma informação anônima, né? De que ele estaria sempre, de vez em quando, dormindo na casa da mãe dele. E nos passaram o endereço. Aí nós procedemos ao local e ao chegar no portão da vila, ele vinha saindo. Aí nós abordamos e ele vinha com a mochila nas costas. E ao vasculhar a mochila, a gente encontrou material entorpecente e munição de calibre .45. Segundo as investigações da polícia, ele é apontado como o sucessor do traficante Wallace Batista Soalheiro, o bichote, preso em 26 de fevereiro deste ano. O sargento também falou sobre esse possível reinado. Ele foi junto com o pichote, tomou aquela comunidade, o pichote deixou ele lá como chefe do tráfico lá. E agora com a prisão do pichote, é bem provável que ele iria assumir o complexo da Coruja, Martins, essas favelas. Na 73DP, em Neves, onde o registro foi realizado, os policiais descobriram que o Morris já possui cinco passagens pela polícia, porém não divulgaram quais seriam elas. Além do sargento Oliveira, que participou da operação, o coronel Salema esteve presente aqui na 73DP e também falou sobre a prisão do traficante. E os policiais receberam essa denúncia, aguardaram o momento exato de agir, pegaram esse marginal dormindo com esse material entorpecente, e agora está prendido aqui na 73DP e vai responder pelos seus achos. Ele estifiava o marisco? Isso, era um dos líderes do marisco, nós temos imagens dele até com fuzis, com coletes, a prova de bala, portando ali ostensivamente esse armamento. Essa prisão foi até uma resposta à afronta do traficante com relação a usar o colete da polícia, numa invasão que teve? Isso, é o que eles gostam de ostentar. O Marginão de hoje é diferente. Antigamente o Marginão respeitava mais a comunidade, ele encobria o rosto quando tinha que vir para as ruas, fazer alguma atividade ilícita. O de hoje ele bota nas redes sociais, ele se fotografa, ele se enaltece, ele gosta de ostentar o armamento e os benefícios que o tráfico lhe dá. O coronel aproveitou para reforçar que a ajuda da população é importante. Isso, tem que confiar na polícia, a gente está em 24 horas, com o cuidado que meus policiais tiveram justamente nessa ação, receberam a informação e escolheram o momento certo de agir. Chefe do tráfico, substituto do pichote. Nem nome de bandido ele tem, né? Tem nome de artista. Morris. Não lembra do Chuck? Chuck Morris. Aliás, por falar em bandido com nome de artista, vê só isso aqui. O gato do sétimo com agentes da 72DP prendem mais um bandido cinematográfico. Eu não sei se ele seria um bom artista de cinema ou um cantor de rock. Olha só o nome dele. Derek Warwick Vicente Pereira, de 24 anos, foi encontrado ainda em casa, numa operação conjunta entre o patrulhamento móvel tático do sétimo batalhão e agente da delegacia do Mutuar, a 72DP. Eles foram até a rua Valdemir Alcântara, no bairro Trindade, onde fica a casa do suspeito. Os policiais foram cumprir um mandado de prisão preventida contra Derek, sob a suspeita de ter participado da tortura de um rapaz junto com mais um grupo de homens. Ainda, os mandados mencionam os crimes de formação de quadrilha, roubo e homicídio. O crime aconteceu em dezembro do ano passado. De acordo com a polícia, cinco suspeitos já foram presos em uma operação feita em fevereiro desse ano. A polícia suspeita ainda que esse mesmo grupo esteja realizando assaltos na região do centro de São Gonçalo. Obrigada a informação aí pra guarnição aí, operação conjunta junto com a polícia civil, o patrão Salgueira aí logrou isso em empreender o Derek, né, que é acusado aí de ter passado por um carro em cima de um jovem, numa sessão de tortura ali numa comunidade da Dulce, onde o jovem veio aí a falecer após aí as agressões. Enquanto ele aí consta o mandado de prisão por homicídio, por tortura, tráfico e formação de quadrilha. Então quer dizer, é um garoto já com uma ficha bem extensa já. Bom, na realidade a delegacia aqui, a 7-2, já tem esse inquérito aberto há algum tempo. Já tem alguns vídeos aí da tortura, tem um homicídio que foi praticado lá também. E já tinham predido cinco elementos nessa mesma quadrilha. Ele estava foragido lá da comunidade do Mutuapiro e estava se escondendo numa casa ali na Trindade. Nós recebemos a informação ontem, a delegacia indicou o local. Nós tivemos hoje cedo lá com os agentes da delegacia junto com o Patamo e prendemos ele ainda dormindo junto com a esposa nessa residência. O preso foi encaminhado para a delegacia do Mutuapiro, onde seguem as investigações sobre o crime. Ainda segundo a polícia, existem dois suspeitos foragidos. É, amigo, eu estou te falando. A globalização chegou ao submundo do crime. Derek Warwick vai fazer uma turnê no Chilindró Music Hall. Casa cheia, hein? O turnê vai ser um sucesso. Depois do intervalo a gente volta. Eu quero que você espere um pouquinho, porque já já a gente... Larga o aço no Chumbo Grosso. Chumbo Grosso. Chumbo Grosso. O seu programa policial. E acho que meu grande defeito é ser perfeccionista. Tá me tirando, né? Só se for perfeccionista na arte de ser mané. Esse moleque deu tanto migué na faculdade, que levou trote no oitavo período, porque pensaram que era bicho. Acordava cedo no fim de semana, só para ficar mais tempo à toa. Só pode estar de brincadeira com esse papinho de perfeccionista. Essa foi boa. Seu diploma diz tudo sobre você. Inscreva-se no Vestibular Universo. Chumbo Grosso. Chumbo Grosso. O seu programa policial. Olha aqui, estamos de volta com Chumbo Grosso, o único telejornal policial de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. É só a gente que cuida dessa região exclusivamente. Agora, você sabe quem é que substituiu o Japão na Coreia? Confuso, né? Peraí, você vai entender. O Japão era o chefe do tráfico na comunidade da Coreia. Chorão assumiu a liderança depois da prisão do Japão. Só que Chorão... Chorou. Dá uma olhada. A incansável ação do 12º Batalhão para coibir o tráfico no município de Niterói ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira. A equipe do Serviço de Inteligência esteve na comunidade da Coreia, que fica próxima à comunidade da Coronel Leôncio, na Engenhoca, na zona norte da cidade. Tudo para averiguar uma denúncia sobre a localização do líder do tráfico local. Na localidade, os policiais conseguiram prender Júnior César Flauzino, de 36 anos. Júnior Chorão, como é conhecido, é apontado pela polícia como a atual liderança das comunidades da Coreia, da Coronel Leôncio, na Engenhoca. Segundo os policiais, ele assumiu o comando após a prisão de Japão, o antigo traficante. Após a prisão, Júnior Chorão levou os policiais até o local da casa, onde mantinha escondido duas armas. Uma pistola Bersa, de origem argentina, calibre 22 e um revólver calibre 32 milímetros. Na delegacia, ele confessou ser o homem que lidera o tráfico na comunidade. Você entendeu? É aquilo que todo mundo já sabe. Assim como o Chorão substituiu o Japão, rapidinho o outro vai assumir o lugar que o Chorão deixou quando rodou. E a máquina do crime não para. Agora, o telhado morreu, velho. O telhado morreu e todo mundo foi obrigado a ficar de luto no complexo do Caramujo, em Niterói. Telhado era um dos chefes da quadrilha que domina a região. Vê aí. A manhã desta quarta-feira foi de comércio fechado no complexo do Caramujo, em Niterói. Nós estávamos na comunidade e a informação que era passada no local era de que o fechamento seria uma forma de retaliação pela morte de Bruno Ferreira Santana, conhecido como telhado. E na manhã desta quarta-feira, traficantes ordenaram que os comerciantes fechassem as portas. De acordo com os moradores e comerciantes, telhado é apontado como uma das lideranças do tráfico na localidade. Segundo a polícia militar, há informações de que o traficante teria sido baleado em uma ação do 12º Batalhão no Morro do Céu, ocorrida na noite da última terça-feira. Diversas operações foram realizadas nesta quarta-feira na comunidade com o auxílio do blindado. Algumas trocas de tiros aconteceram, mas até o fechamento desta matéria não houve registro de feridos. Nas redes sociais, já surgiram as postagens em menção ao traficante. No último dia 5, no bairro Sapé, próximo ao complexo do Caramujo, traficantes em motocicletas também mandaram fechar as portas e as escolas, em luto à morte de dois homens que, segundo a polícia, teriam envolvimento com o tráfico da comunidade Mato Grosso, que fica no bairro. O que havia motivado a ação dos traficantes foi uma operação realizada no dia 4 de março. Cara, vou te falar, é o cúmulo do absurdo. Vagabundo obrigar a fechar loja, escola e o escambau porque o marginal morreu, enfrentando o Estado, trocando tiro com a polícia. Definitivamente é demais. Agora, olha só que feio. Mulheres são flagradas por câmeras de segurança furtando uma loja num shopping de Niterói. Olha lá! Nas imagens divulgadas pela polícia civil, podemos ver duas mulheres muito bem vestidas, entrando na loja por volta de 7 horas da noite, agindo normalmente como se fossem clientes. Uma delas pega alguns óculos e coloca na bolsa da outra criminosa. Sem saber que a câmera posicionada em cima da porta flagrava a ação, as duas vão embora como se nada tivesse acontecido. O crime aconteceu no dia 22 de fevereiro, mas as imagens só foram divulgadas recentemente. O proprietário do estabelecimento não quis gravar a entrevista, mas disse que foram levados oito óculos, cada um no valor de R$ 500,00 e que essa teria sido a quinta vez em que esse tipo de furto aconteceu no estabelecimento. Em conversa com alguns vendedores, eles disseram que tem se tornado constante a situação em diversas lojas. O registro do caso foi realizado na 76DP no centro e o delegado responsável pelas investigações falou sobre a forma como as criminosas agiram. Elas entraram na loja, uma se posicionou em frente à prateleira e a outra ficou do lado, encobrindo a ação da comparsa. Uma ficou segurando a bolsa, abriu a bolsa e a outra pegava os óculos nas prateleiras e ia colocando diretamente na bolsa. Você percebe que elas não demonstram estar nervosas, entendeu? Elas parecem que já não é a primeira vez que teriam praticado esse tipo de crime. A polícia que espera apoio da população para identificar as mulheres. Então a gente tem as imagens, as pessoas que conhecem essas suspeitas com certeza se olharem vão saber quem é e se puderem colaborar com a polícia relatando para o disco de denúncia uma possível localização ou primeiro nome ou uma qualificação para que a gente possa efetivamente evitar que essa prática criminosa continue acontecendo. Em setembro do ano passado, a TV Passaponte exibiu um vídeo sobre o outro furto no mesmo shopping, porém na loja da Oi. Na ocasião, um grupo de mulheres furtaram 28 aparelhos de celular e alguns moldens de internet causando a telefonia, um prejuízo de R$ 12.800. As investigações desse caso também continuam. Cara, eu vou te falar a minha opinião. Na minha opinião, ter câmera de segurança sem ninguém para monitorar, para pegar em flagrante, é a mesma coisa que você instalar um alarme no carro que só dispara depois que o vagabundo levou o automóvel. De repente deve ser para economizar a mão de obra, né? Ou talvez os empresários achem que tem loja no Japão, na Finlândia. Só pode. Quer dizer, pegar as imagens para distribuir para a polícia, para investigar, para ver se acha quem roubou, é correr atrás do prejuízo, do leite derramado, né? É mais fácil ter um segurança ali olhando para as câmeras, revezando, sei lá, com mais quantos, para poder coibir esse tipo de crime na hora que ele acontece? Não entendo esse raciocínio, não. O chumbo grosso de hoje está chegando ao fim, semana que vem a gente se vê. Não dá mole, não. Não dá mole na pista, não. E lembre-se que os nossos eleitos estão preocupados em arrumar a placa. Lembre-se de que camarão que dorme a onda leva. E se você não se cuidar, amigo, que cai do céu, é chuva. De vez em quando um avião também. É, valeu. Camarão que dorme, camarão que dorme, a onda leva. Hoje é dia da caça, amanhã do caçador. Hoje é dia da caça, amanhã do caçador. Showbo Grosso, o seu programa policial. E aí